O objetivo, como é óbvio, é trabalhar todos os dias, evoluir e, como é óbvio, o objetivo é ficar na equipa principal e tentar fazer o maior número de jogos para ajudar a equipa. Passagem pelo Show 23, como é que foi? Como é que a descrevias? Foi muito bom, aprendi muito, evolui muito, tive muito tempo de jogo e isso foi muito importante para mim e acho que cresci bastante. Aquela que se destaca mais em mim é sair a jogar, acho que tenho bastante qualidade e consigo ter essa confiança e tranquilidade para ter uma boa saída de bola e defensivamente também acho que me posiciono bastante bem e tenho uma boa leitura de jogo. Se te perguntaste qual é que foi o avançado mais difícil que encontraste até agora, qual é o jogador que dirias? Não sei, já apanhei muitos, talvez o Anso Fati, o Barcelona num torneio que apanhei, acho que foi o mais difícil. Foi uma cidade que me acolheu muito bem, os adeptos, senti bastante o calor deles todos e acho que a palavra que define o melhor Famalicão é ser uma cidade acolhedora. O melhor amigo no futebol? Salvenho, é mesmo amigo, a palavra é amigo. Ryan Teague, reservado. Pablo, o Pablo é dançarino. Giovanni, se calhar diria reservado, mas também tem um pouco de brincolhão e um pouco disso. André Ricardo, dentro do campo mágico, muita qualidade, simpático, também amigo. Cláudio, parceiro e dentro do campo também muito bom jogador, uma pessoa que eu gostei muito de jogar ao longo da época passada. Outro desporto que gostes que não é o futebol? Gosto de vários, gosto de basquete, NBA. Comida favorita? Bacalhau à brax. Define Famalicão numa palavra? Família. Viva Nova, por favor!